Muito bom dia a todos, vídeo boletim direto de Santa Catarina da Praia de Moçambique, meu amigo Boca da Shorty Line passando a informação, agora chegando aqui nessa sexta-feira 13. Hoje por lá, condições ruins para surf, aquele meio metrão com vento sul forte, 18 km por hora com rajadas de até 24 km por hora, força barra, realmente em toda a região lá da Praia de Moçambique, os picos onde o vento de sul pega de terral serão as melhores opções para hoje. Para quem estiver indo para lá, água hoje em torno de 18 graus também lá, um long john, com certeza ainda é primavera, mas água gelada também na costa de Santa Catarina. Para quem estiver indo para a região, marcar aquela surf session também, fazer aquela cobertura do teu surf em fotos e vídeos, é só procurar a Shorty Line Surf Skate aí, pode seguir no Instagram, ou então entrar em contato diretamente com o Boca que faz esse boletim com exclusividade para a família Ondas do Sul. Um grande abraço a todos e até o próximo boletim direto do Praia da Praia de Moçambique, em Santa Catarina.